Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje irei mostrar pra vocês uma lista de cantores de arrocha que foram revelados agora em 2019 Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Rapaziada, nós sabemos que o arrocha é um dos grandes gêneros do Brasil e que cada dia vem crescendo E hoje eu vou mostrar pra vocês uma lista de cantores que foram revelados agora em 2019 Mas antes de ir ao vídeo eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos aqui no canal Que se inscrevessem, deixassem seu like e ativassem as notificações Que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal E se você já foi inscrito aqui no canal, olhe se suas notificações estão ativadas É que o YouTube tem dessas coisas né gente? Todo ano eles estão tirando as notificações das pessoas que são inscritas Então olhe aí logo se suas notificações estão ativadas E se não estiver ativadas é só você ativar que é pra você ser lembrado toda vez ok? Não precisa você estar procurando vídeo aí no YouTube No canal Emerson Weasley você fica por dentro de tudo que acontece ok? Então vamos lá ao vídeo Sétimo da nossa lista é esse cara que canta demais Eu particularmente sou muito fã dele, gosto demais das músicas dele Que é Caiozinho Ferraz Nossa esse cara canta bastante E eu resolvi ele trazer em sétimo lugar Mas gente, isso não quer dizer que ele esteja em sétimo, ou em terceiro, ou em segundo Essa lista é uma lista que eu faço aqui Mas vocês que sabem a posição, se ele ficou em primeiro, segundo, terceiro E assim por diante Então vamos lá a uma música de Caiozinho Ferraz O texto da nossa lista também é esse cara que canta muito Que é Nadesu o Ferinha Nossa esse cara canta bastante Ah rapaziada, também gostaria de deixar um recado aqui pra vocês Que sempre que eu estou aqui fazendo vídeo eu sempre estou com camisa de time Então é porque eu gosto demais cara, de camisa de time, seja ele time qual for Então se você tiver uma camisa top aí É só mandar pra mim que eu vou aceitar de coração Se você quiser mandar É só me ir lá no meu Instagram e mandar uma mensagem pra mim Que eu passo o endereço tudo certinho ok? Emerson Weasley lá no meu Instagram Então vai lá e me siga se está aparecendo aqui embaixo E se tiver alguma coisa só é mandar que eu vou receber de braços abertos Ok? Então vamos lá a música de Nadesu o Ferinha Em quinto lugar está essa menina que canta muito Sou muito fã dela das músicas dela Sempre eu ouço Que é Malu Nossa essa menina tem uma voz muito incrível cara Se você gosta dela também Ou de qualquer desses cantores que eu já falei aqui Comenta aí embaixo porque essa Malu canta muito Então vamos lá a música de Malu Em quarto lugar está essa menina que também canta demais Que é Rana Clara Nossa essa menina canta demais Então vamos lá ver uma música dela Em terceiro lugar está esse cara aqui que eu já falei diversas vezes Que eu sou fã também E ele é um cara que tem uma voz muito incrível cara Que é PH Paulo Henrique Nossa esse cara canta por demais Então vamos lá ver uma música de PH Paulo Henrique E em segundo lugar está esse cara que canta assim ó Vem me usar Vem me usar E para mim foi uma das grandes revelações de agora de 2019 que é Ana Catarina Nossa essa menina canta demais E já conquistou milhares de fãs aí Em todo o Brasil Então vamos lá ver uma música dela Mas antes de ir a música dela Eu gostaria que vocês deixassem o like aí Que é para o YouTube entender Que vocês gostaram do vídeo E que gosta do assunto Você gosta de Ana Catarina ou desses cantores que eu falei Deixa o like aí que é para estar ajudando a gente Ok? Então vamos lá ver o vídeo de Ana Catarina Pois é minha rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou dá o like Se inscreva no canal E ative as notificações Ok? Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo